Olá pessoal, boa noite! Hoje é quarta-feira, noite de Brasileirão e aqui no Só Esportes você fica por dentro de tudo. Vamos conferir o que vem por aí. Atlético recebe coxa no Indepa de olho na liderança. Já o Cruzeiro busca a reabilitação em cima do Grêmio, lá no Sul. E a Argentina despacha o Paraguai com direito a goleada e faz decisão com o Chile. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Só Esportes começando agora na tela da TV Horizonte. Eu quero a sua participação. O nosso Twitter é o arroba só esportes tv, o facebook barra só esportes tv e o e-mail participe arroba programa só esportes ponto com. E você pode nos assistir de qualquer lugar do mundo, tá gente? É só acessar, clicar no nosso link do Twitch Cam, que já está no Facebook e também, é claro, no Twitter. E ontem ele disse que o Brasil, que o Brasil, desculpa, que o Paraguai e que a Argentina ia ser goleada. Boa noite, gente. Boa noite, Ara. Boa noite a vocês. Boa noite, pessoal em casa. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Profeta você? Não, não é profeta não. Falei que o time do Paraguai era muito ruim. Um time que tem dois jogadores do Vasco, o Cáceres do Flamengo, são titulares? Pelo amor de Deus. Falei que a Argentina ia ganhar uns quatro, mas a Argentina sobrou, poderia ter colocado até mais na conta do Paraguai. Jãozinho Ribeiro, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ara. Boa noite a todos. Aliás, eu vou completar a informação aqui do meu amigo Serginho. Parabéns, né, pro torcedor brasileiro que não teve que passar pelo ridículo de ver a seleção brasileira, essa péssima seleção, enfrentando a Argentina. Acho que teria sido talvez até pior. Pelo menos passar o Brasil, com certeza, não teria passado, porque a nossa seleção é ridícula. Então o Brasil foi salvo pelo Paraguai, Breno Galante? Boa noite. Acho que sim, né, pelo que todos estão falando aí, eu concordo. Não ia conseguir passar bem pela Argentina, não. A situação ia ficar feia. Agora, vamos falar muito hoje, né, dessas novidades do Atlético e do Cruzeiro pra hoje à noite. É isso, o Atlético enfrenta o Coritiba, o Coxa. Hoje, às nove horas da noite, na Arena Independência, sem dátulo lesionado. E Guilherme, que já está de fora aí dos planos da diretoria, Lever Kup vai ter problemas para decidir quem vai ficar com a armação de jogadas. Quem deve fazer esse papel aí, Breno? Olha, ontem, na cidade do Galo, o Leonardo Silva deu a entender, sem querer, que o Levi pode voltar a esse esquema com dois volantes. E aí seria o caso da entrada do Donizete. O que eu acho que mais do que é apropriado, porque não tem outro jogador pra fazer uma armação. Nesse esquema de um volante só. Agora, com essa nova novidade do Maxwell, que a gente está falando aí, que a gente não sabe se ele vai ser relacionado pro jogo, aí o Levi começa a arrumar problemas pra poder escalar o time. Porque aí vai... tem a opção do Carlos, mas aí começa a perder toda a característica do time que ele vem insistindo em trabalhar tanto com ele, né? E o Cárcere? O Cárdenas. Cárdenas, Cárcere, ó. O Cárdenas eu vi ele treinando ontem lá, mas não é um jogador que parece que está nos planos imediatos do Levi, não. Mas o que veio fazer no Atlético, então? É uma boa pergunta, né? Tivemos que ter perguntado isso pro Levi lá. Não era um jogador que foi indicado pelo Levi, era um jogador que compõe um grupo, ele deu algumas oportunidades pra ele no Campeonato Mineiro. Mas a gente está vendo aí que no Campeonato Brasileiro não está sendo relacionado, mas não está nem entrando, não acredito que ele vá pro jogo, não. Eu quero a opinião de Josino Ribeiro sobre esse jogo de logo mais. Então, eu também passei o dia pensando, né? Como é que vai ficar essa formação do Atlético? Sem o Guilherme, sem essa possível saída do Michael Soé, que também estaria se transferindo, deixando o Atlético? E aí, caso isso realmente aconteça, se concretize, ele não seria relacionado pra essa partida de hoje também? É o que a gente vai saber ainda um pouco mais tarde, porque ele não divulgou essa questão. Eu gostaria de saber quem vai ser esse armador do time do Atlético. Ele vai mesmo voltar, pelo menos é a tendência, jogar com os dois volantes, porque senão o time ficaria muito desguarnecido, muito enfraquecido pra essa partida, mesmo jogando em casa. Então, ficou um pouquinho difícil pra gente saber quem ele vai colocar pra ser o cérebro desse time do Atlético. Seria uma oportunidade pro Guilherme entrar em campo, né, Josino? Seria, com certeza, né? Mas agora que não tá fora, não tem mais Guilherme, já se foi. Quer dizer, é a dúvida de todos nós, é a dúvida do próprio torcedor do Atlético, que também vai querer saber, ou vai saber minutos antes do início da partida, o que que o Levi preparou pra essa partida. E ontem, ô Josino, o que chamou muita atenção lá, é porque o Levi, ele normalmente divulga os relacionados pro jogo. Ele não divulgou pela primeira vez. Então, alguma coisa tem nessa história. Ou dúvida dele também, né? É, porque assim, ele pode levar 22 lá pra lá, ele podia levar todos. E pode ser porque o Jô tava com essa coisa, disse que ele tava em Porto Alegre resolvendo problemas lá, e de repente ele não ia voltar e podia criar um estardalhaço em cima disso e tirar o foco do jogo. Pode ser essa notícia do Maxwell que ele já sabia? Pode ser. Giovanni Augusto, eu vi ele ganhando muita moral com o Levi ontem no treino. Apesar que a maioria do treino foi fechado, a gente só viu o finalzinho. Eu ia falar que o Giovanni Augusto é o novo armador. É o armador. Inclusive, ele e Douglas Santos foram os que ficaram treinando, cobrança de falta, na ausência do Dátulo. E eu vou ser bem sincero com vocês, o Giovanni não foi bem, o Douglas Santos teve um aproveitamento muito bom, mas o Giovanni Augusto não foi, mas o Levi foi incisivo. E tá ali do lado apoiando. O Levi foi lá pro lado e bateu um papo muito tempo com o Giovanni Augusto. Mas aí não seria por falta de opção o Giovanni Augusto? Porque não tem o Dátulo machucado, não tem o Guilherme. Não, mas o Giovanni Augusto já era o titular dele. Já vinha entrando, né? É, já vinha. Titular não, ele tava entrando nos jogos. Não, não, era titular. Titular, titular. Ah, titular porque o Guilherme tava sem condição de jogo. O Guilherme tava machucado. É isso. Mesmo assim, quando o Guilherme criou condição de jogo... O Guilherme continuou no banco. Mas ele colocou isso na entrevista coletiva. O Guilherme é gradativo, é passo a passo, não dá pra colocar de cara nos noventas. Tudo bem. Eu também acho o Guilherme bem melhor do que o Giovanni Augusto. Muito melhor. Mas o Giovanni Augusto estava sendo titular. Ele tem que arrumar um para o lugar do Michael Suel. O que ele vai fazer? Se o Michael Suel não jogar. Sim. Se o Michael Suel não jogar. Até porque a gente não tá bancando isso aqui. O que ele vai fazer? Aí vai ser o Carlos. Eu acho que ele volta com o Leandro Donizete. Não, o Leandro Donizete já entraria no lugar do Dátolo. É, o Dátolo machucou. O Dátolo machucou. O Dátolo machucou. Então, o Leandro Donizete. Ele vai voltar com o Carlos. Com o Carlos. Ele não tem muito mistério nisso, não. Ele não gosta do Cárdenas. Ele não gosta do futebol do Cárdenas. A gente tem que pensar o seguinte. São os jogadores que ele tá utilizando nos jogos. O Cárdenas não tá nem entrando, né? É, não acho que ele ia... Como vocês já adiantaram aí, os atacantes Jô e o Michael Suel aí estão perto de deixar o Atlético. Os jogadores estão na mira do futebol árabe e devem dar adeus aí ao clube nos próximos dias. O Jô seria vendido para os Emirados Árabes por 3 milhões de euros, mais ou menos aí. Valor que corresponde a metade dos seus direitos econômicos. Já o Michael Suel deve ser emprestado por um ano. Então, agora a gente tem que guardar pra saber o que vai acontecer nessa história. A gente tem que saberia um milhão. Um milhão nessa história. Um bom negócio se fechar, viu? Os dois? Tanto o Michael Suel quanto o Jô? Eu creio que sim. Aí a gente tem que pensar o seguinte, Josino. A minha opinião, sim. Porque ontem até foi uma discussão que a gente teve em cima desses assuntos. Se o Atlético estiver perto de reposição. Porque hoje... Ah, o Jô há dois meses atrás era um jogador que é o Atlético. Se do Atlético queria ele fora do Atlético. Ok, é um valor bom? É um valor bom. Mas se o Prato machuca hoje, quem é o substituto do Jô? Quem é o substituto do Prato? É do Prato. Aí coloca o Carlos. Ah, mas o Carlos está um passo... Aí ele vai jogar com os dois abertos, vai jogar sem aquele cariciado. Mas, Serginho, o Carlos está um passo de ir para o Spartak na situação do Rafael Carioca. Então o time do Atlético vai mudar. Vai mudar uma boa estrutura do Atlético. Eu fiquei sabendo também que o Rafael Carioca vale 6 milhões e meio de euros. E eles estão oferecendo 6 milhões e meio de euros no Carlos. Não sei, agora... É, o Carlos entraria nessa negociação. Não era a hora disso. Vai me desculpar. O Atlético é o vice-líder do campeonato. O Atlético, para mim, mostrando o melhor futebol aí do brasileiro, a não ser na última partida, que não jogou bem, não jogou bem contra o Joinville. Mas tem tudo. E olha o tanto de jogador que está saindo. A não ser que tenha uma coisa muito boa, muito boa para vir. Surgindo por aí, né? É, e a gente não saiba, né? Mas no mercado está difícil de ver uma coisa tão boa assim. Mas pode pintar, né? Quem pode ganhar uma oportunidade caindo de paraquedas pode ser o Pablo, que veio do Oeste, que ia ser emprestado, não foi emprestado, está treinando lá, que é atacante, que de repente na história toda sobra um espaço para ele. Mas a verdade, Breno, é só 9 horas da noite. Só as 9 horas que a gente vai saber o que vai acontecer com esse time do Atlético na partida de hoje. Leonardo Silva foi o herói da vitória do último jogo em cima do Joinville, marcando o gol salvador da pátria no Mineirão. E hoje, será que o capitão artilheiro vai resolver de novo? Vamos conferir. Um pouco de mistério faz bem. E Levi tem utilizado deste ingrediente para, quem sabe, surpreender o Coritiba logo mais. Se ganhar, o Atlético pode assumir a liderança do campeonato. Basta o esporte tropeçar diante do Inter. O Atlético tem se dado bem todas as vezes que enfrenta times que estão na zona de rebaixamento deste campeonato brasileiro. Somou 3 pontos contra Flamengo, Vasco e Joinville. E agora enfrenta o Coritiba e quer manter esse tabu. Tem que estar preparado para tudo, né? Nós entraremos para vencer. O torcedor tem que entender e tem que nos apoiar, tem que ter a paciência durante os jogos para entender o momento que a gente passa no jogo, né? E nos apoiar até mesmo num momento complicado, num momento que a equipe adversária esteja melhor do que a gente, para que a gente possa absorver energia para dar essa reviravolta e melhorar na partida. Então, acho que a gente tem que entrar somente pensando em vencer, né? E pensar em todas as dificuldades. No campeonato brasileiro é muito difícil, né? E você tem que fazer a sua parte. Não tem jogo fácil. Você tem que jogar bem, né? Jogar bem, jogar para vencer, que é o mais importante. Aí a gente vai dar conta do recanto. Leonardo Silva tem mais motivos para torcer por uma vitória do time. E se for com um golzinho dele, melhor ainda. É que o zagueiro precisa balançar as redes para igualar a Hever e ser o artilheiro zagueiro do Atlético. É no treino aqui que a gente aperfeiçoa e aprimora nossos fundamentos. No rachão aqui, acabei fazendo um gol. Foi com o pé, não foi com a cabeça. E a gente, durante os jogos, a gente vai tentando se aproximar, como já encostei no luzinho. Daqui a pouco vem o Hever e isso a gente vai com o tempo, né? Esse demorou a sair pra caramba, então a gente vai trabalhando para tentar atingir essa marca. Mas capitão que é capitão, prefere pensar em primeiro lugar no coletivo. Eu dou mais preferência à vitória, né? À liderança, caso aconteça. Independente se eu fizer gol ou não. Se eu fizer, aí a gente junta tudo de bom. Mas dou mais preferência à liderança, caso venha. Contra o Joinville, o técnico Levi chegou a citar que foi o pior jogo do time na competição. Mas o capitão prefere lembrar que campeonato de pontos corridos não é moleza, não. Vencer é o principal, independente do resultado. Acho que nenhuma equipe entra para dar de 5 a 0. Entra somente para vencer de 1 a 0. E acho que uma goleada acontece de acordo com aquilo que você faz no jogo, com as circunstâncias, né? Que a equipe apresenta durante 90 minutos. Então, acho que é isso. A equipe entrou bem e a gente espera repetir essa situação, jogar bem, concentrado, para vencer somente de 1 a 0, caso seja. Então, Atlético e Coxa, às 9 da noite hoje, daqui a pouquinho tem essa partida. E preste atenção você que é trabalhador ou trabalhadora em concessionárias de veículos e administradoras de consórcios em Minas Gerais. Já estão disponíveis aí as convenções coletivas de trabalho da categoria, gente. Entre na página do Sindicom, www.sindicomg.com.br e fique por dentro dos benefícios conquistados. Aproveite e acompanhe também as últimas ações e notícias através do informativo online. Conheça melhor seu sindicato e participe. Eu vou para aquele intervalo, o primeiro intervalo do Só Esporte, mas daqui a pouquinho eu estou de volta, estou te esperando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho